Eu realmente sou uma pessoa que eu nunca consegui transar com nenhum amigo de verdade. Primeiro que eu tenho bem poucos amigos que operam na mesma sintonia que eu, que é a heterossexualidade. Tenho poucos. E eu sempre tive muito medo de perder a amizade por causa de uma transa. Uma transa eu posso ter com qualquer um. Uma amizade colorida, um ficante qualquer numa festa e tchau, vai embora. Mas amigo não tem coragem de transar, não. Eu tô no seu time, assim, mas muito porque eu não sou muito da vibe do sexo casual. Eu gosto de relações. E aí, se eu não vou ter um sexo casual, aí não vai ser comigo mesmo. Já a Larissa... Ah, mas a amizade... Eu já pratiquei bastante. A Bela chega a bater o ombrinho assim, ó. Ah, mas amizades... Não, é que a amizade, ela gosta de relação. A relação da amizade, pra mim, é uma das mais maravilhosas. Sim, sem dúvida nenhuma. Enfim, eu acho que o sexo só melhora a amizade, mas... É, e acho que essa ordem realmente faz diferença. Você é amigo, aí, por acaso, né... Tava ali. Tava ali, não tá fazendo nada. Bateu, não tô fazendo nada. Então, assim, você olha e fala assim, custo-benefício. Olhou e falou assim, poxa... Tá fazendo alguma coisa hoje à noite? É, assim, fui lá, pô, tomei um bolo do paquero e você, pô, também. A gente tava ali conversando, trocando a ideia. É. Por que não, né? Olhou assim... Já que tá, né? Mas eu acho que, realmente, você tem que ter uma maturidade, uma inteligência emocional pra fazer, assim... Você tem? Não façam, criança, não façam... Não façam em casa, não tentem fazer. Não, eu acho que... Eu já fiz. É... Não fala assim, não. Eu digo, não faço o que eu faço. Fala assim, não. Já fiz como se fosse uma coisa esporádica, que você, na reunião de pauta, tava toda, toda. Por que você tá me expondo, querida? Não, eu já... Eu nunca tive problema com isso, ó. Você é amigo, você é de trabalho, você é colega de trabalho, você é colega de... 011, 021, 067. Eu conseguia... Cara, ela tá muito boa. Eu conseguia distinguir, assim, né? Falar, ó... Administrar. Administrar, que é uma relação de amizade. Se a gente vai escolher. Hoje tem uma coisa, mas a gente sabe que a prioridade da relação é a amizade. Então, não é uma coisa simples. O sexo não pode se apaixonar por esse amigo. Então, isso que eu ia falar, o sexo não é o problema. O que pode acontecer, o que pode estragar, é a paixão. Porque aí, se for unilateral, ferrou. Então, eu acho que, assim, a questão não é o sexo. Eu não sei, mas é porque eu acho que quando é... A questão não é a paixão. Quando você tá amiga, quando você é amiga da pessoa, você já tá tão embrenhada ali naquela relação. Enquanto amiga, assim, sabe? Tipo, enquanto amigo, tipo, sei lá, você já sabe as coisas, não sei. Eu lembrei de uma. Eu sou a paixão que distancia o povo. Eu lembrei de uma. Eu tô agora pires no Oscar. Não, eu acabei lembrando de um amigo que eu fui transar, não aguentei, comecei a rir. Isso acontece. Comecei a rir. Falei, o que a gente tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, transar rindo. Você já imaginou essa situação? Ai, gente, não dá. Cara, eu tenho amigos... Tem amigo que não dá. Assim, que vale a pena. Eu tô gostando da memória da pessoa que ela tá assim, falando... Eu tenho, é... Não, tem amigo que não dá, né? E, assim, vocês nunca ficaram amigos de... Isso aí é o que mais acontece. Calma, ela nem acabou. Vai. Vocês nunca ficaram amigos de alguém com quem você teve relação sexual? Claro. Casual, talvez? E aí você virou, tipo, caraca, não deu certo um relacionamento e você virou muito amigo. Não? Isso sim. Sim. Não, eu consigo... A Gabi já namora e fica, e namora, né? É, eu tenho relação, uma relação respeitosa, de coleguismo com, enfim, pessoas com quem eu me relacionei. Mas, assim, tipo, pô, meu brother... Primeiro que eu não sou adepta do sexo casual. Falou que namorou, sim, também, mas que pegou numa noite ali... E depois virou amigo. E depois virou amigo, sim, claro. Quem? Quem não? Sem nomes. Sem nomes. Estou dizendo assim, que às vezes você vai, vai lá achando que vai ser um paquero, um ficante, aí fica e fala, poxa, não era bem isso, e vira amiga. Exatamente. Vamos ver o que o nosso público está respondendo aqui. Tem um monte de resposta. Hell Girl. Super. De fato, na vida, só transei com amigo. Aí dá risada. Não sei paquerar. Então, com amigo rola de boa. Nossa. Essa veio do Instagram. No Twitter, senhorita Erika, para mim não funciona, porque quando eu sou amiga de uma pessoa, eu não sinto atração física alguma por ela. Aí a Kir... É, Erika, eu te entendo. Ela te olhou com esse olhar aí, mas... Normal. Bora. Não, foi porque eu ajeitei o óculos. Eu também entendo. Kir, tá, tá, tá. Sim, funciona. Tem uma amizade colorida, tem 23 anos. Caramba. Você casou com a pessoa. E no nosso caso, é ótima. E ela é muito jovem. Caramba. Márcia Morales. Não. Apaixono... Ó, apaixono e quero romance. Das vezes que tentei, perdi os dois. Aí, agora, um outro tweet. Sexo e amizade? Claro que funciona. Nunca transei com inimigo. Essa frase é minha. Tchau. E aí E aí Tchau.